Olá pessoal aqui quem fala é o Gus, seja bem vindo a mais um vídeo do canal, deixa eu vir aqui para o nosso unit a gente tinha aqui criado o nosso personagem fazendo ele detectar o chão através de um linecast através de uma linha do ponto do nosso personagem até o ground check hoje a gente vai fazer de uma outra forma usando overlap circle porém antes de a gente continuar eu quero pedir o seu like se inscreva no canal se você está chegando agora, te convido a assistir os vídeos anteriores também te convido a conferir os links na descrição que é o link para você ajudar o canal ser um padrinho do canal sendo um padrinho você vai ter acesso aos fontes que a gente está desenvolvendo nesses tutoriais você também pode conferir os meus cursos na iurme com um cupom de desconto bem bacana com o GusGamedev o cupom também está na descrição juntamente com o meu perfil temos também as redes sociais caso você queira me seguir no instagram e twitter também tem o discord para a gente bater um papo lá e com toda a galera aqui do canal que segue o canal lá no discord beleza então vamos aí trabalhar no nosso personagem ok? vamos lá o que a gente precisa aqui do nosso personagem agora? o que que a gente fez da última vez? a gente fez o nosso personagem deixa eu desenhar aqui eu gosto de desenhar para mostrar a gente fez aparecer uma linha imaginária do ponto central do nosso personagem até o ponto central do ground check tudo que está aqui no chão beleza? ele toca aqui então ele identifica que está tocando o chão qual é o problema disso? o problema disso é quando você chegar por exemplo vamos supor aqui a linha está aqui né? o linecast e você está em cima da plataforma muito na beirada e o que que acontece? o linecast ele não toca na plataforma então você já não vai conseguir pular ele não vai detectar que você está no chão esse é um problema ou você está entre duas plataformas também pode acontecer isso o seu personagem ele não cai porém ele não toca em nenhuma das duas e ele não consegue mais pular tá? o que que a gente vai fazer então para tentar minimizar esse problema? a gente vai fazer o seguinte através do overlap circle a gente vai desenhar um círculo então opa a gente vai desenhar um círculo aqui né? ao redor né? a partir do ponto central do nosso ground check se ele estiver tocando a plataforma então ele vai retornar verdadeiro e vai conseguir pular tá? isso minimiza os seguintes problemas eu vou ter aqui por exemplo o meu o meu overlap circle tá? eu vou ter uma plataforma aqui então se está bem na beirada da plataforma ele ainda vai estar tocando e se eu também estiver né? entre duas plataformas ele for grande o suficiente ele também vai estar tocando tá? só que a gente tem que tomar cuidado para que ele não seja muito grande porque as vezes dependendo da forma que você está desenvolvendo se você está usando o tile maps né? e você define tudo que é colisor como chão e você estiver muito perto de uma parede por exemplo deixa eu desenhar aqui então você tem aqui o seu overlap circle bem grande né? opa não foi grande o suficiente você gera ele aqui um tamanho grande você tem aqui o toque com o chão beleza? mas se você tiver uma parede aqui e ele por algum motivo tocar e você ficar apertando para o lado e ele continuar tocando a parede né? ele vai detectar como chão e você vai conseguir pular tocando na parede mesmo não estando tocando no chão então a gente tem que tomar esse cuidado aí com o overlap circle tá? então vamos fazer isso vamos editar aqui o nosso script do nosso jogador o que acontece aqui ó? a gente tinha lá o ison floor fisic 2d olhando para o linecast ponto do nosso personagem até o ponto do ground check na camada ground beleza? tranquilo agora a gente vai fazer a mesma coisa só que trocando o linecast quase a mesma coisa na verdade então copiei essa linha aqui vou comentar essa de cima vou jogar aqui para baixo em vez do linecast aqui eu vou trocar pelo circle existe um circle cast ali? é verdade? circle cast? eu vou pesquisar sobre isso depois tá? mas a gente vai usar aqui o overlap circle overlap circle beleza o que que ele espera aqui de parâmetro? ele espera opa apertei o botão errado ctrl 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 Ele espera aqui Um vetor 2, um ponto do vetor 2 E também Um raio E uma camada O que acontece Então a gente vai passar O ponto que a gente quer que ele gere Que é o nosso ground check Então eu vou remover esse transform position aqui Vou deixar só o ground check position A gente tem que passar aqui pra ele também Um raio Um radius ali pra ele Ao invés de a gente deixar um valor fixo aqui Como por exemplo 0.2 Eu vou usar como teste aqui E depois a camada Eu vou criar uma variável pra gente poder Visualizar isso aqui melhor Então eu vou criar uma camada boolean aqui Tipo public Pra gente poder modificar ela lá no inspector Public float Radius Onde eu vou jogar o valor Inicial de 0.2f Beleza Beleza Pra gente poder enxergar isso aqui Eu vou substituir pela nossa variável radius E pra gente enxergar esse círculo lá Aqui no nosso projeto Lá na unit A gente vai fazer o seguinte Existe uma função interna aqui Da unit Que é a chamada OnDrawGizmosSelected Ou seja Ele vai desenhar os gizmos Que a gente definir aqui no draw Do objeto que a gente está selecionado Que possui esse script Por exemplo O nosso player Então a gente está selecionando o nosso player Eu vou definir a cor das linhas Desse desenho Vai ser a cor vermelha E aqui eu vou dizer O que ele deve desenhar Desenha uma esfera Umas linhas da esfera Do ponto Do nosso Ground Check Position Até o radius Até o nosso Do tamanho do nosso radius Pra gente ter uma ideia aí De como Vai ficar o nosso overlap Assim a gente consegue ter Visualizar Mais ou menos Como vai ficar o nosso Overlap Circle Já que a gente também está desenhando Do ponto do Ground Check Position Do tamanho Do raio definido Então Void onDrawGizmosSelected Você pode procurar por isso aqui Aí na documentação da Unity Também né Caso você queira dar uma Estudia nisso Então a forma que eu vou desenhar É uma esfera de De linhas De fios né Produzindo ao pé da letra Do ponto Do Ground Check Até o raio Então o que ele vai fazer aqui ó Vamos voltar lá na nossa Unity Salvei o script Volto na Unity Aqui ó Ele vai desenhar um raio A partir desse ponto né Do nosso Ground Check Eu vou selecionar o player E ele desenhou O nosso raio aqui ó Tá bem pequenininho Porque eu botei Tá fixo 0.05 Mas de onde é que ele tirou Esse 0.05 Botei 0.05 Ou botei 0.02 Radius 0.02 Ctrl S Aqui Deixa eu dar uma olhada Player 0.05 Acho que deve ser De um teste Que eu fiz Então 0.2 Aqui a gente tinha deixado né Vejam que ele desenhou Essa esfera vermelha Aqui Então o que eu vou fazer Eu vou posicionar ele melhor Aqui dentro Deixa eu posicionar o Ground Check Quando eu seleciono o Ground Check Ele para de desenhar Por quê? Porque o script Que tá Dizendo pra ele desenhar É no player Então E o próprio desenho Diz Desenhar os gizmos Quando o objeto Estiver selecionado E o objeto É o player Apesar dele desenhar Aqui na posição do Ground Check Já que a gente mandou lá Ok? Então vamos aqui Modificar a posição do Ground Check Botar um pouquinho mais pra cima Tá? Vou botar o player aqui Então a gente tem aqui O nosso Ground Check Passando um pouquinho pra fora Ok? E tocando toda essa área aqui Se a gente tivesse uma linha Ele só ia desenhar aqui Então eu tenho toda essa área aqui Pra validar o contato Deixa eu ver uma coisa aqui Dentro do nosso personagem Tem toda essa esfera Então quando a gente tocar uma parede O nosso personagem Ele vai vir até Esse limite Então a gente teria todo esse limite Aqui da esfera Pra fazer O Overlap Circle Pra ver se ele tá tocando no chão Então a gente até pode aumentar Um pouquinho mais aqui Pra gente não ter problema 0.05 Ó 0.05 ficou muito grande O que vai acontecer Se eu tiver uma parede Na camada Ground Aqui ó Quando ele tocar na parede Ele vai sempre achar que eu tô Que eu ainda tô no chão Então eu não quero que isso aconteça 0.4 4 ainda ficou no limite 0.3 35 35 eu acho que ficou um tamanho legal Você até pode posicionar ele melhor aqui Vou até puxar ele um pouco mais pra cima Player Tá? A parede aqui Dá pra botar ele um pouquinho mais Para o lado Deixa eu posicionar ele no eixo X0 E no Y Menos 1.25 Tá? Agora eu vou selecionar o player Aqui ó Ele tá bem no centro E tem o nosso Overlap Né? Agora a gente não vai ter problemas Caso A nossa plataforma Não esteja O nosso personagem Esteja muito na beirada da plataforma Vamos testar aqui Ver se vai funcionar Beleza? Nosso personagem Consigo pular Da mesma forma Que a gente fez Com o Linecast Né? Porém agora a gente tá usando O Overlap Vamos fazer um outro teste aqui Tá? Eu vou diminuir Esse tamanho Da nossa Do nosso Do nosso High Vou botar 0.05 Fiz ele bem pequenininho E vou jogar ele Aqui pra baixo Do nosso chão Né? Porque o que que acontece aqui? Aqui ele tá sempre tocando Metade dentro Metade fora Né? Um pouquinho E tá pra fora sempre Não tá com 100% do contato Ok? Vou jogar ele mais pra cá Bom Então agora ele tá 100% ali né? Dentro Da nossa camada Ground Aqui Dentro do nosso chão Quem consegue enxergar aqui O Box Collider? É isso mesmo? Olha Tá bem Ele tá 100% dentro aqui Do nosso chão Vamos ver se ele vai pular Continua Pulando Beleza? Então essa aí é uma forma De a gente fazer Uma nova colisão Porque o que que acontece? Né? Vou desenhar aqui de novo Pra gente conseguir enxergar isso E ficar bem explicadinho Vou pegar aqui de uma outra cor Então aqui ó Opa O que que eu fiz aqui? Fecha O que que acontece aqui? Se a gente tiver uma plataforma Que vem até este ponto O nosso personagem ainda vai estar tocando nela E ele vai conseguir pular Se ele estiver entre duas plataformas Ou tiver um buraquinho entre elas Mesmo que ele fique sobre as duas E não caia Ele vai trancar aqui Por causa da nossa cápsula Ele ainda está tocando nelas E ele vai conseguir pular Se fosse A nossa plataforma ali Se fosse o nosso linecast Assim ó Ele não iria cair Por causa da cápsula Porém Ele também Não iria conseguir pular Porque ele estaria entre As duas plataformas E a linha não estaria tocando Em nenhuma das duas Ele não conseguiria pular Nesse caso Beleza? Então isso aí foi mais uma forma Da gente verificar o pulo Do linecast E o overlap circle Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo Deixa aquele like Se inscreve no canal Obrigado pela sua audiência Sua paciência E até o próximo Falou E até o próximo